Começa agora o Auto Show, o seu programa de classificados na TV. Já trocou de carro esse ano? Ainda não? Então calma, que ainda dá tempo. Claro que dá tempo, Mi. O Natal ainda não chegou. Corre que as oportunidades hoje no programa estão imperdíveis pra você viajar, curtir com a família, dar tempo de trocar de carro e curtir as férias também. E olha só, aqui o papai não chega de treinor não. Dá uma olhada nessa bruta. Hã? Tem nacionais, importados, tem as supernaves e o serviço que o seu carro precisa também tá aqui no Auto Show. Então, roda a vinheta! Sabe aquela super viagem? Vai acontecer e nada melhor do que viajar com um super carro. Aqui na Super Carros você encontra diversas opções pra você viajar com mais conforto, tecnologia e, claro, cabe todo mundo. E pra não perder nenhum detalhe da sua viagem, que tal esse Peugeot com teto panorâmico? E essa aqui é a oferta que você confere agora. 208 Aluri 1.5 2015 Flex, R$ 43,900. Paleo Weekend Adventure 1.8 Dual Logic 2010 Flex, R$ 35,900. Voyage 1.0, Trend 2013 Flex, R$ 37,900. É o telefone pra você entrar em contato agora com a equipe Super Carros. Aponte a câmera do seu celular pro QR Code que tá aqui na tela. Super ofertas te esperando aqui na Super Carros. Montana Flex 2007, R$ 27,900. Onix Plus Joy 2020 1.0, R$ 61,900. Gostou das ofertas? Quer conferir mais? Então acesse o site supercarrosmultimarcas.com.br Ou vem pra loja na Rua Uruguai 126 ou acesse o nosso WhatsApp pelo QR Code que está aparecendo na tela. Tudo isso é super! É Mara Bigold! Antes de sair pra viajar com a sua família, faça uma revisão no seu carro aqui na Fast Car Premium. Revisão completa, freios, amortecedores e muito mais. Serviços de qualidade com o melhor preço da região. Ligue agora mesmo, 33474774. A Fast Car Premium fica aqui em Londrina, na rodovia Celso Garcia Cid, número 274. Fast Car Premium, a número 1. O Natal já chegou aqui na W Motors Multimarcas. Preços e condições imperdíveis de estoque tá recheado. Grandes marcas, preços baixos. E quem ganha o presente é você. Fala aí, Wesley. É isso aí, quem ganha o presente é você. Aqui na W Motors você encontra veículos preciados, nacionais importados com o precinho, ó. Moleza Mole. Celta 4 Portas, completasso. De 30 mil por apenas R$ 24,900. Saveiro Topper 1.6 2012, completasso. De 46 mil por apenas R$ 39,900. Audi Q3 1.4 nave, TFSI 2017, R$ 118.900. Já pensou ganhar um chocotone de 4 quilos pra esse Natal? Aqui na W Motors, é moleza mole. Você segue o Instagram da W Motors, arroba WMotors Underline Multimarcas. Marca dois amigos nos comentários e curte a foto oficial do sorteio. Pronto, já tá concorrendo. Então já segue aí, participa do sorteio. Quem sabe você ganha, né? Ho, ho, ho. Feliz Natal. Mais um carrão especial aí na sua tela. Cruze LTZ 2018, R$ 97.900. Fiat Toro Black Jack 2019, R$ 107.900. Tá vendo só esse selo? É a certeza que você tá comprando um carro de procedência e qualidade. A Terceira Visão é a maior empresa de perícias do Brasil. E aqui na W Motors, todos os carros, todos os carros são periciados com aldo aprovado pela empresa Terceira Visão. Aqui você compra com qualidade e tranquilidade. Viu só quanto oferta e tem muito mais pra você no site da W Motors. Qual que é o site, Ué? É o site WMotorsMultimarcas.com.br Galera, todo domingo, plantão aqui na W Motors Multimarcas, na Avenida Valdemar Spranger, 285, ao lado do Mercadão da Prochê. E o telefone que tá aí na tela é direto com o Wesley. O telefone é? É Moleza Mole. 9-9-6-4-8-4-8-4-8-28. Wesley, e por que comprar aqui na W Motors? Por que comprar na W Motors? É Moleza Mole. Vem! Nessas férias, antes de sair pra viajar com a sua família, traga o seu veículo aqui no Mufatão Auto Center pra fazer uma revisão completa. Aqui no Mufatão Auto Center você encontra serviços completos pro seu carro. Alinhamento 3D, balanceamento computadorizado, troca de óleo e filtro, troca de óleo de câmbio automático, limpeza do sistema de arrefecimento, troca de pastilhas de freio, fluido e no Mufatão você tem um serviço diferenciado pro sistema de freio. É isso aí Felipe, aqui no Mufatão Auto Center a gente tem um sistema de torno de disco muito moderno, chamado de ProCut. É um equipamento americano fantástico que faz o faceamento e endireita todo o processo do sistema de frenagem, através dos discos. Sistema muito legal, com custo-benefício muito bacana. Você aí de casa tá esperando o que? Vem pro Mufatão Auto Center você também. Mufatão Auto Center é o seu Auto Center aqui em Londrina e também é revendedor oficial da marca Goodyear. É isso mesmo, é muita qualidade né Pedro? É isso aí, me lembro, é muita qualidade envolvida. Goodyear é a marca que mais vende pneu no Brasil. Agora com lojas lindas aqui em Londrina, em Cambé, em Ibiporã. Então tá esperando o que? Vem pra cá. Qual que é o telefone de contato Pedro? Ô, faz assim ó, nem paga pra ligar. 0800 100 9900. Liga pra gente, fala com a nossa equipe que você vai encontrar o melhor preço de parcelamento ó, em 10 parcelinhas, sem juros pra você aí de casa. Mufatão Auto Center, vem logo pra cá. Fim de ano chegando e com ele as suas férias e viagens também. A Enrede Corretora de Seguros tem a solução perfeita pra você. Aproveite agora mesmo a nossa Black November. São 30 dias de ofertas no seguro do seu automóvel. Solicite agora mesmo a sua cotação através do nosso WhatsApp. 439-9167-2001. Siga também no Instagram, arroba em rede corretora. A Aeryton Motos é a maior e mais completa loja de motocicletas e acessórios de Londrina e Maringá. Aqui dentro da Aeryton Motos tem uma oficina especializada, com profissionais capacitados pra cuidar da sua moto. Na boutique tem roupas de cordura, botas de proteção, luvas e outros acessórios para a sua proteção. Pra você que gosta de off-road, aqui você encontra as marcas Alpinistar e IMS. A Aeryton Motos é representante de grandes marcas de moto pra passeio e pra trilha. Como por exemplo, Beta, KTM, MXF e Dafra. E agora pro final de ano, que tal presentear com um quadriciclo? Ou então, uma mini moto. A Aeryton Motos está em Maringá, na Avenida Brasil, no número 1254. E em Londrina, Avenida JK 483-3024-0400. Siga também nas redes sociais, arroba Aeryton Motos. Aeryton Motos, viva, relaxe e acelere. E aí, Fê, tá gostando da Copa? Mi, eu tô adorando, dá pra assistir os jogos com a galera, dá pra se divertir, tá muito legal. Muito legal mesmo, talfeirãocopasocarrão.com. Você compra seu carro agora e só começa a pagar depois da Páscoa. Depois da Páscoa? Pra participar é muito fácil, é só acessar o site socarrão.com. Lá você vai encontrar o estoque das maiores lojas do Sul do Brasil. São mais de 60 mil anúncios. Comprando seu carro no Feirão Copa, socarrão.com. Você só começa a pagar depois da Páscoa. socarrão.com, o maior site de vendas do Sul do Brasil. Tá vendo só essa chave? É assim que você vai tirar uma foto saindo de carro novo aqui do MS. Aqui é simples, é rápido e não tem complicação não. E hoje no show de ofertas, duas naves, dois ícones diferenciados. Fala aí, Matheus. É isso mesmo, Golf e Fusion. Pra você sair daqui de carro novo com a chave na mão. Fusion SE 2010 2.5, banco de couro automático, apenas 41. E aí, gostou desse Fusion? Ligue ou mande uma mensagem 33480392. Golf Flash 2007, banco de couro, aço escovado, completo, apenas 34.900. E aí, gostou do Golfão, né? Claro que gostou por 34.900. Faz o seguinte, chama agora no WhatsApp aqui do MS. Fala aí, Matheus. Amota aí, 33480392. Chama lá. Vem pra loja aqui na Avenida JK número 971. Ou entre em contato no Hades, né? Isso mesmo, Lina. 33480392. Quer conferir o estoque completo? Então acesse o site. MSMultimarcaslondrina.com. MS. Porque você merece. Vem pra cá. Antes de sair pra viajar com a sua família, faça uma revisão no seu carro aqui na Fast Car Premium. Revisão completa. Freios, amortecedores e muito mais. Serviços de qualidade com o melhor preço da região. Ligue agora mesmo. 33474774. A Fast Car Premium fica aqui em Londrina, na rodovia Celso Garcia Cid, número 274. Fast Car Premium, a número 1. A Gestalto tem assistência em todo o território nacional. Pra você que tá saindo de férias, tá indo viajar, boas férias, boa viagem. Com a certificação de garantia Gestalto, você pode aproveitar o melhor das suas férias, da sua viagem, sem se preocupar. Conheça agora alguns dos planos Gestalto. Plano Motor e Câmbio, são 30 itens certificados. O plano Futuro é a soma de todos os itens do plano Motor e Câmbio, mais 40 itens, totalizando 70 itens garantidos. Já o plano Prime é um plano completo, com 100 itens certificados. O plano Comfort são 120 itens. E o plano Excelência são 150 itens certificados pela Gestalto. Prefira comprar o seu seminovo nas lojas que tem a garantia Gestalto. Gestalto, pioneiro em certificação com garantia. A Monecar Brasil tá em Londrina há mais de 3 anos. Credibilidade, transparência e a melhor proposta na hora de você vender o seu carro. Não perca tempo pra vender o seu carro na melhor proposta. Vem pra Monecar, aqui na Avenida JK, número 500. Agende a sua avaliação. 3-3-6-1-6-1-5-1. Monecar Brasil. Mais que uma venda rápida, a melhor venda. Realizando sonhos. É isso que a LGL faz. O maior estoque de seminovos de Cambé. Pra você que ainda não comprou o seu carro, o ano ainda não acabou. Dá pra você realizar o seu sonho. Então tá esperando o quê? Vem pra LGL. Olha só essa macerate. Aqui na LGL você encontra importados das mais variadas marcas e modelos. Quer conferir o estoque completo? Então acesse o site lglveículos.com.br. A LGL fica aqui em Cambé, na Gabriel Freceiro de Miranda, em 3 números. 3-1-5-4-0-0-0-6. LGL Veículos. Vem pra cá. O fim de ano tá aí. E você já sabe onde vai confraternizar com a galera da empresa ou com seus amigos. Então deixa eu te dar uma dica. Que Rigril é o melhor lugar. E aí, tá esperando o quê? Ligue agora mesmo e agende a sua confraternização. 3-3-4-3-4-8-0-0. E olha só, não importa o tamanho da sua galera. Pode ser 5 ou 50 pessoas. Aqui no Rigril você encontra um cardápio variado de porções, drinks e também aquele chopp gelado. O Rigril está aqui na Avenida Higienópolis 964. Celebre momentos deliciosos com quem você ama. Rigril, comida feita na hora, o dia todo. Sedan Hatch, nacional ou importado. Qual é o carro que você tá procurando? Nesse Natal, aqui na Caldarelli, você encontra o seu presente. Carros de procedência, qualidade, uma loja com história, com tradição em Londrina. Aqui você sai de carro novo pagando pouco. Gostou, né? Então vamos lá conferir o show de ofertas nesse Natal Caldarelli Veículos. E para você que está saindo de férias e precisa de um carro automático, eu tenho aqui este veículo para você. E 32.012, completíssimo. Ar, direção, vidro elétrico e travas, volante multifuncional, automático por um valor imperdível. R$ 44.900. Gostou dessa oferta? Corre lá e me chama no ATS, 999-796024. O sedã mais barato de Londrina está aqui na Caldarelli Veículos. Excelente custo-benefício. Fluence 2015, automático, por apenas R$ 51.900. Chama no ATS, 99153-0191. Estilindo Celta, na versão LT, por R$ 35.900, você encontra aqui na Caldarelli. Me chame no ATS, 439-9670-7205. Você vai passar o fim de ano e curtir as férias de nave. É isso aí. Aqui na Caldarelli Veículos, você também encontra, dá só uma olhada nessa máquina aqui, Camaro. Fala aí, Maurinho. Vantagem para você. Olha esse carro com motorzão, carro fantástico. Todos os acessórios aqui, ó. Viu só essa nave e o preço, e o preço. Fala aí, Maurinho. Olha só, na Caldarelli Conversível, você vai pagar R$ 275,990. Vem logo para a Caldarelli Veículos, que está aqui no coração de Londrina, na Avenida JK, número 978. E o telefone de contato? Telefone de contato, 9800-1001, está na tela aí. Pode entrar em contato, a gente fala com você agora. E o site para o pessoal conferir o estoque completo? www.caudarelleveículos.com.br, com dois Ls, Caldarelli. Caldarelli Veículos, vem pra cá. Vem. Com certeza isso já aconteceu com você. Foi sair para trabalhar de manhã e o carro não pegou. A bateria já era. E agora, o que fazer? A Energize Baterias tem a solução para você. Com entrega rápida e eficaz, aí na sua casa, no seu trabalho ou onde você estiver. As melhores marcas do mercado e o menor preço é aqui. E além de todas essas vantagens, tem preço especial para você. motorista de aplicativo, taxista, para você, lojista e para você, CNPJ. Não perde tempo não. Vem pra Energize Baterias. Quando precisar de baterias, lembre-se, Energize Baterias. Peça pelo WhatsApp. 99957-4502. E aí, me pensou em ganhar uma Alexa de presente de Natal? Nossa, eu queria muito uma dessa. Desejo, né? É, aqui na Z Multimar que você ganha. Ganha, mas, meu, é muito cara. É, mas comprou um carro, ganhou esse mês. Nem precisa esperar até o Natal. Comprou um carro essa semana, ganhou uma Alexa última geração. Sabe que a Alexa é essa inteligência artificial aqui, ó. Você conversa com ela e automatiza toda a sua casa. Vamos perguntar as ofertas da semana? Vamos lá. Que coisa boa, hein? Alexa, quais são as ofertas da semana? Cruze Sedan 1.8 LT Flex, completo 2013, por apenas R$ 62.900. Ah, Z te dá presente de última geração. Gostou dessa oferta? Me chame no Ates 99111473, presente de última geração. New Fiesta 2014 Hatch 1.6 Flex, só aqui por R$ 39.900. E aí, quer ganhar essa Alexa? Então vem pra cá, pra Rua Santa Catarina, 562. Pra ver o estoque completo da Z Multimarcas, é muito fácil. Qual que é o site, Val? azmultimarcas.com.br E o telefone? 99111473. Aqui você sabe, ofertas imperdíveis te esperando. De AZ pra você. Quem disse que não dá pra proteger o seu veículo pagando pouco? Conheça a SatTrack, a proteção completa para o seu veículo. Há mais de 13 anos no mercado, oferecendo tranquilidade a você e toda a sua família. Cliente SatTrack fica totalmente protegido em casos de colisões, colisões a terceiros, furto e roubo. E ainda garante vários outros benefícios como carro reserva, guincho em todo o território nacional, aplicativo de monitoramento e uma central 24 horas, sempre disponível para você. Quer proteger o seu veículo pagando pouco? Vem pra SatTrack, 13 anos de credibilidade. A Atomic Motorsport está com preços e condições imperdíveis no pacote Estágio 2. Confere aí. Volkswagen e Audi, Downpipe e Nox Atomic, filtro esportivo, inbox, reprogramação eletrônica. 1.0 e 1.4 TSI, 10x de R$ 399, 2.0 TSI, 200 e 211 cavalos, 10x de R$ 499, 2.0 TSI, 220 cavalos, 10x de R$ 529. A Atomic está aqui em Londrina, na Avenida JK 473. Chama no WhatsApp 999-9165-666. Siga também nas redes sociais, atomic.ldb. Pra você que vai curtir as suas férias com a família, com os amigos antes, vem aqui na FastGar Premium Auto Center. Serviço de qualidade, profissionais especializados e, claro, o melhor pro seu carro. Revisão completa do seu veículo. Motor, correia dentada, óleo e filtro e velas. Suspensão, amortecedor, buchas e pivôs. Revisão de freios, fluido de freio, pastilhas e discos. Todo sistema de iluminação, farol, lâmpadas sinalizadoras e higienização do ar-condicionado. Tem promoção na área agora nas férias trocando óleo aqui. Na FastGar Premium Auto Center, você ganha um checklist completo. Mais de 35 itens do sistema do seu carro. E você, tá esperando o quê? Vem agora mesmo pra FastGar Premium aqui na rodovia Celso Garcia Cid, no número 274. O telefone é 33474774. FastGar Premium, a número 1. Fim de ano chegando e com ele as suas férias e viagens também. A Enrede Corretora de Seguros tem a solução perfeita pra você. Aproveite agora mesmo a nossa Black November. São 30 dias de ofertas no seguro do seu automóvel. Solicite agora mesmo a sua cotação através do nosso WhatsApp. 439-9167-2001. Siga também no Instagram, arroba Enrede Corretora. Nesse fim de semana, domingão, tem Feirão do Japa. E o Feirão do Japa, você sabe, é diferente. É de particular pra particular. Você vem com o seu carro, paga um valor fixo de 15 reais pra deixar ele exposto aqui no Feirão do Japa. E negocia direto com o vendedor ou comprador. Estrutura completa pra você e sua família. Espaço Kids, barbearia, food truck e muito mais. O lugar certo pra você vender, comprar ou trocar de carro é aqui no Feirão Japa. É nesse domingo, a partir das 9 da manhã, aqui no centro de Londrina, na rua Minas Gerais, número 88, no terceiro piso da loja van. Grupo Japa Auto Shop, o shopping do seu carro. Que tem super ofertas aqui na Super Auto, vocês já sabem. Mas o que vocês não podem perder são as ofertas que o Felipe vai mostrar agora. Pra você que vai viajar pegar a estrada Economia, tá aqui, Onix. E olha só, pra você que curte conectividade e ouvir aquele som maneiro na estrada, aqui, Fiat Argo. Duas opções excelentes pra você, confere aí. Argo Drive 1.0 2021 completo. Quer saber o preço, né? Então faz o seguinte, 988-55-8263. Mande um WhatsApp agora pra equipe Super Auto ou ligue. Onix Joy 2018 1.0 completo. Pega o telefone, ligue ou mande um WhatsApp agora. 988-55-8263. Viu só, Mi? Tem bastante opção, né? Bonito esse cruise. Vem pra Super Auto aqui em Cambé, na Avenida Pedro Viriato, Parigol de Souza, 844. Pra ver o estoque completo. Tem carro nacional, tem importado, tem moto, tem caminhonete, tem utilitário, tem o carro que você tá procurando aqui. É só acessar o site superautomultimarcas.com. Vem pra cá. E aí, Fê? Tá gostando da Copa? Mi, eu tô adorando. Dá pra assistir os jogos com a galera, dá pra se divertir, tá muito legal. Muito legal mesmo. Taufeira, um copasocarrão.com. Você compra seu carro agora e só começa a pagar depois da Páscoa. Depois da Páscoa? Pra participar é muito fácil. É só acessar o site socarrão.com. Lá você vai encontrar o estoque das maiores lojas do sul do Brasil. São mais de 60 mil anúncios. Comprando seu carro no Feirão Copa, socarrão.com. Você só começa a pagar depois da Páscoa. socarrão.com, o maior site de vendas do sul do Brasil. E aí, Fê? Lembra que eu falei que eu tava comprando um carro? Lembro, lembro. Já saiu o laudo? Já saiu? Deixa eu ver. Tá, mas Milena, esse laudo aqui não é da Terceira Visão. Não? Não. O João Perito Profissional da Terceira Visão vai mostrar pra você e pra você o que é um laudo verdadeiro da Terceira Visão. Fala aí, João. Pois é, Felipe. Este aqui é o laudo oficial da Terceira Visão. No nosso laudo possui a logo da Terceira Visão, a placa do veículo e o status que ele foi aprovado ou reprovado ou algum apontamento ou restrição. Aqui é o histórico do veículo. Nós verificamos se ele possui passagem por leilão, sinistro, indício de sinistro, acidente de trânsito no Paraná, roubo e furto ou histórico, débitos, bloquinhos judiciais e administrativos, apontamento de seguradoras e muito mais. É importante lembrar que nós temos também o nosso selo colado no para-brisa do veículo. Ou seja, com este selo e com o laudo, é a garantia que você tem que este veículo foi preciado pela Terceira Visão e a real procedência dele. Ah, agora eu entendi. Eu vou lá na Terceira Visão fazer meu laudo de perícia. É isso aí. A Terceira Visão está aqui em Londrina, na rua Uruguai, no número 512. Telefone de contato 3348-1963. Milena, a Terceira Visão é a maior empresa de perícias do Brasil. Na Absoluta Veículos tem o carro certo, o carro que você está procurando para passar essas férias de final de ano aí viajando, passeando com a família. Olha só essa EcoSport, que é perfeita, super espaçosa para você e sua família. Você é motorista de aplicativo, está descendo para a praia, vai curtir o ano novo? E olha só, excelente custo-benefício está aqui, Sandero, para você curtir as férias, curtir o ano novo e fazer uma graninha extra, né? Então vem para Absoluta, excelente opção para você. Preço diferenciado para você, motorista de aplicativo. Vem para cá. Agora, se você está procurando um carro com um porta-mala espaçoso, um sedã, que tal um Cruze 2013 automático? Confere aí como ele está impecável. É isso mesmo que você está vendo, 38.900 Gol 1.6, completasso. Faz o seguinte, pega o telefone 99993-1992. Anotou aí? Ligue agora ou mande um WhatsApp. A equipe da Absoluta está de plantão nesse momento, te esperando para você fazer um excelente negócio. Vem para cá. E o site da Absoluta Veículos está aí na tela para você conferir o estoque completo. absolutamultimarcas.com.br Caminhonete, claro que tem aqui na Absoluta. A caminhonete que você quer, tem aqui para você viajar, para você ir para a fazenda, para o sítio. Então não perde tempo não, vem para a Absoluta. E o melhor, troco na troca, a melhor avaliação no seu seminovo. E o mais importante, você compra o seu seminovo aqui na Absoluta, com procedência e garantia de até um ano. Sabe por quê? É a parceria da Absoluta Veículos com a Gestauto, a maior empresa de certificação de garantia do Brasil. Você viu aí, né? Opção é o que não falta para você vir comprar seu seminovo aqui na Absoluta Veículos. Ela está aqui no centro de Londrina, na rua Uruguai, número 268. E o WhatsApp, ligue ou mande uma mensagem, 999-93-1992. Absoluta Veículos, corre para cá. Fala, galera. Autoshow chegando aqui na Uniscar, uma loja conceito, uma loja diferenciada em Londrina. E olha só, aqui você encontra carros zero quilômetro, nacionais, importados seminovos de altíssima qualidade. Alto padrão e olha essa bruta aqui no fundo, tá vendo só? É isso aí. Uniscar, referência quando o assunto é caminhonete. É isso mesmo, né, Rafa? É isso aí. Somos referência no ramo de caminhonete, certo? Temos todas as variedades de carro hoje no mercado. Aceitamos várias formas de pagamento. É só você ligar e conferir. É isso aí. Confere agora um pouco da variedade do estoque que você encontra aqui na Uniscar. Gostou, né? Que tal essa BMW aí na sua garagem? Um dos diferenciais aqui da Uniscar é que eles entregam carro em qualquer lugar do Brasil. É isso mesmo. Você comprou aqui na Uniscar via internet, pelo telefone, fechou o negócio, eles entregam carro aí na sua casa, não importa o lugar. No Brasil inteiro, a Uniscar vai até você. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe, eu sou consultor de vendas aqui da filial da Uniscar. Seguinte, você que tá procurando um carro ainda esse ano, que te atenda tanto pra sua família, pro seu trabalho ou pro que você quiser, pro que você precisar, aqui você vai encontrar. Rua da Lapa, número 18. Vem, fala comigo que eu vou fazer o melhor negócio pra você. A Uniscar tá aqui em Londrina e qual que é o endereço, Rafa? Nós estamos na rua Gomes Carneiro 217 e temos a segunda loja na Rua da Lapa, número 18. Ficou interessado? Quer ligar? Então fala pra gente qual é o número. É 43-99901-2982. E Uniscar? O pai tá on, aonde você quiser. Vem pra cá. O Auto Show na TV de hoje vai ficando por aqui, mas se você quiser rever esse programa ou todas as outras edições do Auto Show, é só acessar o nosso canal no YouTube, Programa Auto Show na TV. É isso aí, Milena. E olha só, no Instagram, se você não segue a gente, é muito fácil. Pega o celular aí, pegou o celular, arroba Auto Show na TV. Mi, tem fotos, vídeos. A gente mostra tudo por trás das câmeras, a gente sabe que vocês gostam. É isso aí, então você segue a gente e a gente te segue de volta. E olha só, beijos e abraços hoje pra Lá de Especiais. Quero mandar um abraço especial pro Neto, filho do Elião, meu amigo Elião, que tá lá todo fim de semana assistindo o programa. E eles falaram que assistem o programa porque gostam de você, hein, Milena? É mesmo, beijo pra vocês, todo mundo que assiste Auto Show. É isso aí, mais um beijo, mais um beijo. Quero mandar só mais um beijo, essa semana foi aniversário da Rafaela Gergolete. Rafa, um beijão, feliz aniversário, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade. Manda um abraço também pro Dan Leis, seu esposo. Dan, um abração, meu velho, obrigado. Eu estive na festa lá de vocês, show de bola da hora. Parabéns, Rafa, tamo junto. Beijo, gente. Vou mandar um beijo pra Mariana, minha amiga, e pro Roger, que falaram que vão ficar na frente da telinha esperando esses beijos e abraços nossos. É isso aí. Um beijão, um abraço pra vocês aí, Ligadinhos. Então é isso. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Até mais.